Olá, olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo por cá seu amigo Romulo Cássio e hoje vamos falar sobre um assunto muito legal que é o destino que a Espanha dá aos alimentos aqueles alimentos que já passaram da validade no supermercado, aquele resto de massa que tinha na padaria para ser feito pão e aquela massa estragou, que destino eles dão a esses produtos? Então você vai conferir a partir de agora aqui no Vida Imigrante, seja muito bem-vindo! Começa a partir de agora mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo. Aperte os cintos e boa viagem! Muito bem pessoal, hoje estamos aqui em Venta de Banos, Venta de Banos na Espanha e estamos numa empresa que faz o recebimento desse produto vencido, estragado e que não serve mais para o consumo humano então aqui tem pacotes de biscoito, tem massa de bolo, massa de panetone, massa de pão todo tipo de massas, farinha de trigo estragada e açúcares e tudo mais então esses produtos são destinados para esta empresa onde me encontro e eles fazem aí uma triagem nesses produtos e é enviado para outras empresas que farão o processamento desses produtos vencidos que processamento seria esse? esses produtos vencidos passariam por uma modificação, receberiam outros ingredientes e esses produtos se transformariam em ração para animais é isso mesmo, os animais aqui, por isso que eu sempre vejo por aí as vaquinhas né todas gordinhas, eu até brinco que dá vontade de morder pois é, as vaquinhas aqui comem até biscoito rapaz biscoito, panetone, bolo, é, as vaquinhas aqui são bem alimentadas então esses produtos se transformam em rações para animais então vou mostrar para vocês aqui quando terminar de fazer o carregamento estou levando esse material para Oliveira de Azemês em Portugal lá tem uma, eu se não me engano acho que é uma filial desta mesma empresa porque o nome é o mesmo e lá eles fazem o beneficiamento desse material e o transformam em ração e voltam novamente aqui para a Espanha né, então é um processo meio, meio estranho mas é assim que funciona vai daqui para lá e vem de lá para cá e espalha por toda a Europa né vira ração animal então vou mostrar para vocês depois de carregar, da hora que eu for enlonar porque do lado de fora eu não posso filmar e vou mostrar para vocês a quantidade de produto é um produto, é feio de se ver é, tem um cheiro muito, muito forte é, mulher grávida aqui passaria mal porque o cheiro é, você sente que é aquele cheiro de biscoito, de pão, de massa se você está em uma padaria é um cheiro gostoso mas é que se torna enjoativo né eu não vou nem tentar abrir a porta, a janela porque o cheiro é muito forte e vem uma poeirinha aqui para dentro aí o carregamento é feito com a máquina aqui, deve colocar aqui aproximadamente aí uns umas 26 toneladas desse produto ele é pesado no chão você pode ver aí ó a farinha, o que cai no chão isso tudo aí é biscoito biscoito e bolo então a sujeira aqui ao redor da empresa é muito grande eles limpam no final do dia e olha lá vai plástico no meio, um monte de coisa aí vai para a empresa e lá eles fazem todo o processamento né e agora ele pediu para que eu puxasse para a frente eu estou em cima da balança então vai carregando por etapas ele carrega a frente, carrega o meio e carrega lá atrás e agora está escorregando porque eu estou em cima da massa e junta com a umidade começa a escorregar então o negócio fica meio complicado aqui ainda está bom porque o produto dessa vez está seco está bem seco então na hora do descarregamento isso ajuda muito porque da outra vez que eu carreguei estava aquela massa molhada, aquela gosma e isso na hora de descarregar deu um trabalho do caramba vamos ver dessa vez se eu vou ter sorte na hora do descarregamento aqui como eu disse estou em cima da balança estou na ponta da balança vai carregando aos pouquinhos e já vai subindo para a balança só que pelo jeito aqui eu vou ter que voltar para dar um impulso para poder seguir porque está patinando tudo bem vamos ver aqui se vai dar para subir e aí e aí e aí e aí e aí e aí É, pensei que não fosse dar, mas deu. Menos mal. O problema é que a balança, como ela é muito suja, e está muito suja, a possibilidade de escorregar e cair do lado ali é muito grande. E se cair ali, o negócio complica, porque para tirar, dá um trabalho. Além do estrago ser grande. Vamos lá, novamente. Escorrega muito. Agora a gente vai pesar o caminhão todo. E ele vai olhar o peso. Se tiver dado o peso correto, beleza. Já saímos da balança para ir embora. Se não tiver dado o peso, aí a gente tem que voltar. Ele tem que voltar de marcha atrás, para poder completar a carga. Deu 38 toneladas, falta 2 toneladas para completar. São 40 toneladas. Então a gente volta até o último ponto que a gente estava carregando, para ele completar a carga. O problema é ficar trançando em cima dessa balança, que não é lá muito confiável. Escorrega muito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se completou. Vamos lá. Vamos escorregar, né? Muito bem Muito bem, muito bem Já estamos com umas 40 toneladas Vamos tirar o caminhão daqui Parar lá fora Para ilonar e pegar a documentação Escorrega tanto, pessoal Veio lá escorregando ali fora Isso E olha que está seco Outra vez que eu carreguei Estava chovendo Muito apertado até para sair E aí Vamos lá. Um espanhol ali dentro do caminhão. Cara, eu não fiz nem questão de descer do caminhão pra poder olhar lá atrás pra mim. Complicado. Não existe caminhoneiro igual brasileiro. Ontem eu ajudei três que estavam aqui na porta. Não existe caminhão. Vou mostrar pra vocês onde eu entrei. Vou parar lá onde tá o espanhol. Vamos lá. 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 Esse foi o lugar que eu entrei. Olha ali, toda essa manobra que ele está fazendo foi a manobra que eu fiz. Olha lá o chão, todo sujo. Aí você tem que sair, fazer essa manobra. E ainda aqui tem umas pedras para poder ajudar. Aham, você pensou que ia ficar só dentro do caminhão, né? Não, você vai ter que subir comigo lá em cima. Você está achando o quê? Aqui no vídeo imigrante tem disso não. Aqui o bicho pega. Você vai ter que subir comigo lá em cima. Olha aí, ó. Tudo sujo. Esse é o produto. Olha só aqui. Isso é massa. Isso, o problema na hora de descarregar, dá um problema. Isso agarra no fundo. Já vi tudo. Vamos ver o que nos espera lá em cima. Você vai lá comigo. Vai ter que subir comigo. Vamos lá. Aqui não tem hora ruim, não. Vamos subir a escadinha. Meu amigo, isso vai dar um trabalho para descarregar. Eu pensei que estava tudo seco, mas não está não. Olha só. Que baderna, cara. Tudo massa de pão. E está muito pastoso. Vai dar problema. Depois de enlonado, agora a gente vai dar para baixo e terminar de passar as cintas. E você vai comigo. Vamos pegar aqui as nossas luvas. Porque isso não complica. Esse produto ainda está bom. Porque é um produto que a gente sabe que é um produto, é um alimento, né? Vencido, mas é um alimento. O problema é quando a gente carrega outro tipo de material. Como, por exemplo, fezes de porco, fezes de galinha, fezes de boi, de vaca, de cavalo. Aí o negócio complica tudo. Já passamos a primeira cinta. Agora vamos para a segunda, que está presa lá em cima. Essa aqui, a gente faz isso aqui. Olha só. Massa de bolo, cara. Massa de bolo. Massa de bolo. Olha aí, quantidade de farinha, farinha de trigo. Essa aqui, massa de pastel, massa de algum tipo de salgado. E é desse jeito que o negócio funciona, pessoal. O bagulho é doido. O bagulho é doido. Olha lá, ó. Biscoito. Isso aí, carregando o caminhão do espanhol. Pois bem, caminhão todo enlonado. Damos uma última verificada, para ver se está tudo ok. Tudo certinho. Agora, a gente segue a viagem. É isso aí. Gostou do vídeo? Dê um like. Compartilhe com os amigos. Faça seu comentário logo abaixo. Se você conhece aí o procedimento, os procedimentos aí no Brasil, para se tratar aí os alimentos vencidos, estragados, comente logo abaixo. Tá certo? E, no mais, até o próximo vídeo. Grande abraço! E, no mais, até o próximo vídeo.